E aí A bola surdo, o sacolô, foi buscar o Sério Gabriel! Foi buscar o goleiro do Bangu! Não entra o Sério Gabriel, foi buscar, ainda bateu na trave! Que chance! Anderson Lessa conferiu, lá vem bola, fechadinha, que é isso! A cobrança cheia de veneno do Lucas! É, tentou um gol, e dominou, levou vantagem na marcação, cruzamento buscando o Lincoln, Sério Gabriel! Um de dois, cruzamento de cabeça, mergulha Sério! Vacilou o lateral do Bangu! Arão, passe na frente pro Cirino, chega antes o Sério Gabriel! Bangu que não vence um dos grandes do futebol carioca desde 2013, a última vitória foi sobre... Olha a cobrança do Gustavo Scarpa, Sério! Isso! Olha a cobrança do Gustavo Scarpa, Sério não tava vendo nada! Voou pra bola, espalmou, linda cobrança, linda defesa! De primeira no Júlio César, ele domina, consegue o cruzamento, cabeçada de Jorge Henrique, pegou o Sério Gabriel! O Vasco insiste de novo, Sério pra fazer a defesa! Faz boa jogada, tocou a bola pro Matias Sousa, bateu pro gol! E a primeira defesa do jogo, Sério Spalme, manda pra escanteio! De novo, chute forte do Artinho! Leandrão, Leandrão Balacios, palmas, Sério Gabriel! E fez aça do goleiro do Bangu! Mais uma vez na área, o levantamento mais aberto, Sério Gabriel saiu, tem um de soco pra tirar da área. O Paulo Paulinho entrou na área, bateu o rasteiro na porta do gol, espetacular a defesa do goleiro Sério! O gol só não saiu porque tinha uma murada! Chaves, ele chega cruzando, bola esquisita e o Sério Gabriel aparece pra jogar, pra escanteio! Ela tomou uma trajetória diferente, veio cheia de veneno mais uma vez! Não era isso que o Renato Chaves queria, mas... É a semifinal da Tarça Guarabara, escanteio pro Boa Vista na área! Conseguiu afastar ali o Sério Gabriel! O Renato Chaves pode arriscar a pé esquerda, bola põe pra... O Sério Gabriel ainda tocou nela! Tiro de fora, limpou, ameaçou mais um, vem cruzamento, Paulinho levantou, tapinha do Sério! O Fred, dominou dentro da área, bateu o Sério! Bateu, desviou no tal e sobrou pra Jorge Henrique, salva mais uma vez Sério Gabriel! Lá vem Emerson pra cobrança, passou pela barreira, o goleiro rebate pro lado, o Sério Gabriel mandou pro lado Rodrigo Pimpô tá pedindo, ele bateu direto, o Sério Gabriel! Bateu pro gol, Mel Valencia colocou veneno, colocou efeito na bola! Aí o pé direito, mais uma vez fechada, Sério Gabriel tem um tapinha pra tirar! A Lua, o pé direito, a defesa no cantinho do Sério pra salvar o tal bater! O Zael chegou, engatilhou, bateu, espetacular a defesa do goleiro sério Mas o Guarani tem uma condição que chama atenção E olha o Fumagalli, cabeceando para a defesa do sério ali no cantinho E olha o Fumagalli Marco Júnior, passou o Gilberto, ele recebe, tenta o chute Mas a defesa lá, o sério, o Gabriel A bola sobrou, o William Maranhão de longe, a bola desviou E o sério, o Gabriel Levander levantou, veio centrada, sério Não quis arriscar Patrick, Guerreiro vai tentar de longe, sério, o Gabriel desvia E paulada agora do Paolo Guerreiro É o momento que o Flamengo Buscando o Fred na segunda trave, toque de cabeça, sério, rebote pra fora Bola lindoso, bateu pro gol Olha a sobra, lá vem Botafogo, Luiz Henrique pro gol Mais uma defesa do goleiro Célio Gabriel Célio Gabriel ...de primeira, Marcos Vinícius já dentro da área, deu um tapa mais à frente, pé esquerdo! Sérgio Gabriel, espetacular de pé esquerdo, evitou o segundo gol... Aí, bola levantada! Saiu Sérgio Gabriel, bem! E aí vem de novo a bola, na área certa, e o Marcos Júnior, chegando-se o Sérgio Gabriel. Lá vem o levantamento, na segunda trave, subiu, deu um tapinha na bola o Sérgio Gabriel. Ele, Oliveira, Vinícius Júnior tirou pra dançar, bateu pé esquerdo, Sérgio Gabriel! Fez a abertura, cruzamento rasteiro, Sérgio Gabriel! Tá trabalhando dobrado, né, o goleirão do Bancur. Tchau, tchau! A primeira chance do Lohan, entrou na área, bateu Sérgio, que defesa! A primeira chance do Moke... A primeira chance do Moke... A primeira chance do Moke... Vem de novo o Fluminense com Gilberto E aí vem Cruzavento Sai do Gabriel Conseguiu afastar da área Vem aí Levantamento forte na segunda trava e vem o desvio Pra defesa de Célio Gabriel Melinha, guerreiro à frente com Célio Gabriel Ele bateu embaixo, Célio pegou Vou confessar E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal